Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores e muitos são ministros. Numa dessas ligações o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Deixe a entender que a ação foi exagerada. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Eles fazem parte, né? Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúvida de grande empresa, resolviam o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Sim. Eu acho que eles estão sendo f... demais. Sabe? Estão procurando pelo em ovo. Eu acho que era preciso... Eu vou pedir para o Paulo Camus tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável e falar que... que é essa? Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Lula também foi grampeado em conversas com o Lindbergh Farias, do PT. Pede que o senador cobre investigações contra a oposição. Então é preciso estar no último deles e cobrar. É o seguinte, meu filho, eu estou com a seguinte tese, é guerra, viu? E quem tiver atilharia mais forte, ganha. Em outro trecho, o ex-presidente reclama da Lava Jato e cita o senador Aécio Neves. Olha, eu vou contar uma história para você. Se erra o Andrade Gutierrez, o depoimento deles na delação do Andrade Gutierrez. Eu estou te falando nesse telefone, certamente a Política Federal está gravando. Eu também estou gravando, aqui está grampeado. Mas se a Política Federal e o Ministério Público, nessa delação do Andrade Gutierrez, não apareceu o PSDB e nem o Aécio, qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa, é uma mentira. Em outras gravações, o ex-presidente pede ajuda para pressionar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Primeiro, numa conversa com o senador Lindbergh Farias, reclama que o procurador de Rondônia, que também investiga tráfico de influência de Lula no BNDES, é acusado de agressão contra a mulher e permanece no caso. Ele também falou com o Sigmaringa... O companheiro Ildidamos tem a história do promotor de Rondônia, que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir para cima dele. Terça-feira tem que procurar o Janot e triturar. Lula volta a criticar Janot numa conversa com o advogado ligado ao PT, Sigmaringa Seixas. É porque ele recusou quatro pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Mas ele, se a gente formalizar, inclusive jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar, ele diz não, pronto. Ou não diz, né? O procurador-geral Rodrigo Janot está fora do Brasil, mas comentou as declarações, disse que ninguém está imune a investigações, disse que não se sentiu intimidado pelas declarações de Lula, e disse, abre aspas, o Ministério Público tem couro grosso, fecha aspas. Vamos agora a outros trechos gravados pela Polícia Federal dos telefonemas de Lula. Uma das conversas foi gravada no dia em que José Eduardo Cardoso deixou o Ministério da Justiça. Lula cancela uma viagem para Brasília e avisa o ministro Jacques Wagner. Oi, tudo bem? Ô, Galego, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava pensando que não era o caso de eu não ir à Brasília hoje. Por conta da saída do rapaz? É, por conta da saída do rapaz, ou seja... E se ela se preocupou ontem, depois de que ele estava aqui para comemorar o Bota-Fora? É isso. Então eu acho que era melhor eu não ir. Já para a semana? É, já para a semana, porque... Você veja, o Globo já tem editorial, que era importante alguém responder. Sabe, editorial tentou c****** acima do governo. Eu nem vi, dizendo que... Ah, mostrando que essa troca não pode significar... É, colocando medo no novo Ministro da Justiça. Não, e dizendo que eu que arrumei um cara para poder resolver o teu propósito. É. Depois, com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, Lula demonstra a preocupação com as críticas ao novo Ministro da Justiça. É importante você ficar atento, porque vai sair muita crítica à indicação do novo ministro, com o objetivo de encurralá-lo. É isso, é isso. O objetivo de encurralá-lo, ou seja, crítica da Veja, crítica do Globo, crítica da Globo, crítica... Ou seja, no fundo, no fundo, eles querem evitar que qualquer ministro acabe com o vazamento da política federal. É isso. Um dia depois de ser levado à força pela polícia para depor, Lula ouve de um amigo, o cientista político Alberto Carlos Almeida, o conselho para virar ministro e escapar da Lava Jato. Eu acho, tá? Tem uma coisa que tá na mão de vocês. É ministério. Acabou. Sabe? Eu acho que há vacilação da paz de vocês. Estou falando genericamente, de um modo geral. É uma guerra política, uma disputa política. O cara lá, a juíza, etc. Mas é um tucano, na verdade. Vai que esse cara é maluco e ousado o suficiente para tomar uma decisão nessa direção. Você tem uma coisa na tua mão hoje. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu até acho que ele deve fazer para ver o que acontece. Porque, veja, eu quero... Eu tô vivendo uma situação de anormalidade. Ou seja, esses caras podem investigar minha conta na casa do... Exatamente no dia em que foi levado para depor na Polícia Federal, em São Paulo, Lula recebeu um telefonema de apoio da presidente Dilma Rousseff. Reclama do espetáculo e considera exagero as decisões tomadas em Curitiba. É um espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Suprema Corte do Brasil totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado. E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. É porque, a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. O juiz Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, respondeu às declarações do ex-presidente Lula. Esse insulto ao poder judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes.